Olá meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro O Céu e o Inferno, um livro escrito por Allan Kardec e pelos espíritos e traduzido por Manuel Quintal. Antes de começarmos a nossa leitura, a gente faz uma oração e essa oração foi escrita pelo Sr. Abraham Schneerson e é a seguinte, que o teu despertar te desperte e que quando acordas o dia que começa te excite e que os raios de sol que se filtram pela janela a cada novo amanhecer nunca se torne em rotina e que tenhas a lucidez para concentrar e resgatar o que há de mais positivo em cada pessoa que cruza o teu caminho. E não te esqueças de saborear a comida, mesmo que seja apenas pão e água, e encontrar algum momento do dia, mesmo que curto e breve, para erguer o olhar e agradecer o milagre da saúde, esse mistério e fantástico equilíbrio interno. E que consigas expressar o amor que sente aos outros e que os teus abraços abracem e que os teus beijos beijem e que o pôr do sol nunca deixe de te surpreender e que nunca deixes de te surpreender contigo e que chegues cansado e satisfeito ao entardecer pelas tarefas realizadas durante o dia e que o teu sono seja calmo, restaurador e suave e que não confundas o trabalho com a vida ou o valor das coisas com o seu preço. E não acredites que és mais do que alguém porque só os ignorantes não sabem que não somos nada além de pós-cinzas. E não te esqueças, nem por um momento, que cada segundo de vida é uma dádiva, uma bênção e que se fôssemos realmente corajosos, dançaríamos e cantaríamos de alegria quando tivéssemos consciência disso. Como uma pequena homenagem ao mistério da vida, que nos envolve e nos abençoa. Termine afirmando, está feito para potencializar. Está feito. Amém. Bom, gente, vamos à nossa história de hoje sobre a comunicação do espírito de Françoise Vernes. E esta era cega de nascimento, ela nasceu cega e filha de um rendeiro das cercanias de Toulouse. Ela faleceu em 1855, aos 45 anos. Ela ocupava-se constantemente com o ensino do catecismo aos meninos, preparando-os para a primeira comunhão. Mudado o catecismo, nenhuma dificuldade lhe sobreveio ensinar o novo, por conhecê-los ambos de cor. De regresso de longa excursão em tarde invernosa, na companhia de uma tia, era-lhe preciso atravessar a sombria floresta, por caminhos lamacentos. Fazia-se, mister, a maior precaução para que as duas mulheres se não despenhassem nos fossos. Nesta contingência, querendo a tia dar-lhe a mão, ela disse, não vos incomodeis comigo, não corro risco algum, visto como tenho aos ombros uma luz que me guia. Segue-me, pois, e serei eu a conduzir-vos. Assim terminaram a jornada sem acidente, conduzindo a cega, a tia que tinha bons olhos. E aí, o espírito dela foi evocado em Paris, em maio de 1865. E vem a pergunta do médium para o espírito, queres dizer-vos que luz seria essa a guiar-vos naquela noite trevosa e só vista por vós? E o espírito responde, que? Pois as pessoas como vós, em contínuas relações com os espíritos, tem necessidade de explicação sobre tal fato? Era o meu anjo de guarda quem me guiava. E aí vem o médium e pergunta o seguinte, essa era também a nossa opinião, mas desejávamos vê-la confirmada. Sabias, naquela ocasião, que era o vosso anjo de guarda quem vos conduzia? E o espírito responde, confesso que não, posto a acreditar-se numa intervenção do céu. Eu orara por tanto tempo para que o Pai Celestial se apiedasse de mim. É tão cruel a cegueira. Sim, ela é bem cruel, mas também reconheço ser justa. E aí ela fala assim, aqueles que pecam pelos olhos, por eles devem ser punidos. E assim deve suceder quanto a todas as outras faculdades do homem que levam ao abuso. Não procureis, portanto, nos inúmeros sofrimentos humanos outra causa que lhes não seja a própria e natural, a expiação. Esta, contudo, só é meritória quando suportada com humildade, podendo ser suavizada por meio da prece, pela atração de influências espirituais que, protegendo os réus da penitenciária humana, lhes infundam esperança e conforto. E aí vem uma pergunta para o Espírito. Dedicada ao ensino das crianças pobres, tiveste dificuldade em adquirir os conhecimentos do catecismo quando o mudaram? E o Espírito responde. Ordinariamente, os cegos têm outros sentidos duplos. Se assim se pode dizer. A observação não é uma das menores faculdades da sua natureza. A memória lhes é qual armário, onde se colocam coordenados e para sempre os ensinos referentes às suas aptidões e tendências. E porque nada do exterior pode perturbar esta faculdade, o seu desenvolvimento pode ser notável pela educação. Quanto a mim, agradeço a Deus haver-me concedido de que tal faculdade me permitisse preencher a missão que levava, junto dessas crianças, e que constituía também uma reparação do mau exemplo que lhes dera em anterior existência. Tudo é assunto sério para os espíritas. Basta, para afirmá-lo, olhar ao derredor deles. Os meus ensinos lhes seriam, porventura, mais úteis do que se se deixassem levar pelas sutilezas filosóficas de certos espíritos que se divertem, com lisonjear-lhes o orgulho em frases tão bombásticas, com vazias de sentido. E aí vem a pergunta para o Espírito. Pela vossa conduta terrena, tivemos uma prova do vosso adiantamento moral. E agora, pela vossa linguagem, temos aqui, temos a de que esse adiantamento também é intelectual. E o Espírito responde, muito me resta por adquirir. Há, porém, muita gente que na Terra passa por ignorante só porque tem a inteligência embotada pela expiação. Com a morte se rasga o véu, e frequentemente os ignorantes são mais instruídos do que os desdenhosos da sua ignorância. Crede que o orgulho é a pedra de toque para o conhecimento dos homens. Todos os que possuírem coração acessível à lisonja, demasiado confiantes na sua ciência, estão no mau caminho. Em geral, são hipócritas, e, portanto, desconfiai deles. Sede humildes qual foi o Cristo e, como ele, com amor, carregai a vossa cruz, a fim de subirdes ao reino dos céus. Assinado, François Vernes. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje na nossa leitura. Espero que vocês estejam gostando, tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.